Fala boiadeiro, beleza? Douglas Oliveira, esse canal é o Belro do Boi e hoje estamos aqui no arrendamento, tá? Trocamos esse gado aqui de piquete, tá? Estou fazendo rotacionada aqui, mas vou explicar para vocês. Primeiro, deixa eu colocar sal proteinado no coxo, olha lá, o coxo está ali, as nuvens estão chegando. Eu vou te falar também um pouco da dieta que eu estou fazendo, o protocolo nutricional desses animais. E vou mostrar para vocês o pasto que ela saiu e os pastos que ela está entrando, tá bom? Então vem comigo no vídeo, hein? 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 Então, boiadeiro, está vendo o gato chegando aqui? Esse gado já melhorou muito, tá? Só que aqui, ó, tem um, aqui é um pasto, aqui é o pasto que elas estavam, tá? Vou mostrar para vocês, depois vou pegar o cavalo, vou dar um rodeio a cavalo e mostrar para vocês. Aqui é o outro pasto, vou fazer uma remanga aqui, tá? Futuramente, para a gente fechar o gado, para ficar mais fácil de curar, ficar mais fácil de olhar o gado. Mas deixa eu botar aqui um proteinado, eu estou usando um proteinado da Zotec, tá? Tá aqui, ó, da Zotec. Ele é de 0,1%, não, na verdade é de 0,2%. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aí, é esse aqui que é o proteinado, ó, desempenho S, tá? O consumo dele está bem aqui, quer ver? Cadê o consumo? Cadê o consumo? Ó, de 180 a 220 gramas para cada 100 quilos de peso vivo, ou seja, é um 0,2%, tá? É um proteinado de, vai, médio consumo, tá? O de baixo é 0,1%. Então, a partir de 0,2 já vira proteico energético, que aí já é outra finalidade. Mas o gado está aqui, ó, pensa num pasto que está bom. Está sujo, tá? A gente até comprou já um veneno para passar, mas depois eu vou explicar para vocês. Eles saíram desse pasto aqui, eles ficaram aqui em média de 12 dias nesse piquete aqui, ó, tá? Chegaram e ficaram aqui. Agora a gente tirou, passou para cá e eu vou pegar e vou passar o veneno aqui nesse pasto, tá? Vou roçar, vou fazer um pastão defensivo agrícola aqui e depois que eles rodarem, vai para cá. Sem falar que tem o varjão ainda do outro lado e mais aquele outro pasto, depois é aquela casinha, tá? Deixa eu tratar dos animais aqui, antes que elas vão embora, deixa eu me mostrar para vocês e a gente vai conversando depois. Aí, pessoal, acabei de colocar proteinado aqui. Coube seis sacos de 30 quilos. Três aqui e três na sua repartição. E aqui é aquele coxo, velho coxo, você já conhece, né? Quem é do canal mais antigo já sabe. Vai comendo, vai derramando, tá? Então cabe 180 quilos de proteinado aqui. E as nuvilhas estão aí, olha como é que está o pasto. Deixa eu subir em cima da caminhote para mostrar para vocês. Pai, que sol quente. Mas está aí, boiadeira, as nuvilhas. Aqui tem 82 nuvilhas nesse lote aqui, tá? A gente vai comprar mais nuvilhas. Estou esperando acabar de arrumar o curral lá, que o embarcador não está pronto ainda. Nesse lote aqui tem 82 nuvilhas. Já chegaram bem magra aqui, tá? Porque elas estavam no capim lá, onde não estava tão bom, do antigo dono. Mas aqui elas já melhoraram bastante. Então, coloquei o proteinado aqui. E elas entraram aqui nesse piquete aqui. Eu vou medir esse piquete depois. Faço um vídeo medindo o piquete das fazendas aqui. Mas esse piquete aqui, se não me engano, deve ter umas... Quatro, cinco calqueiros, tá? Eu vou medir certinho e mostro para vocês. Mas está aí. Qual é o passo que elas estavam? Elas ficaram 10 dias aqui. Tem muito capim capeta aqui no começo de pasto, tá? Outra coisa que está dando muito aqui, capim capeta. Está virando praga. Não sei se tem que gradear, botar fogo. Não sei o que faz para solucionar, não. Mas voltando ao assunto. Elas ficaram aqui. Esse aqui é um pasto menor. Deve ter uns quatro hectares, tá? Não dá nenhum alqueiro, não. E aí elas ficaram 10 dias aqui e baixaram bem. Eu queria que elas baixassem bem. Para quê? Porque agora eu vou entrar com defensiva agrícola. Vou cortar, passar veneno nessas pragas aí que estão tendo aí. E aqui eu vou botar a mesma coisa. Vamos baixar um pouquinho aqui. Baixou. A altura de saída deu. 15 centímetros. De 15 a 20 centímetros. Eu tiro, coloco ela no piquete novo de lá. E aqui eu vou também passar o defensivo. A gente vai fazer umas coisas devagarzinho. Eu vou pegar o cavalo e vou mostrar para vocês como é que está o pasto. E vou mostrar também as novilhas mais de perto. Combinado? Mas está aí o gado, ó. Já estão... Vocês percebem que é um gado que está arisca ainda. Porque tem só 30 dias que elas estão comigo. E elas não estão acostumadas ainda a vir comer proteínado. Eu tive que sair de perto para elas entrarem. Elas estão um pouco apavoradas assim. Nem por falta de área de coxo não. Que também está faltando, né? Porque ficou umas 3 dias sem proteínado no coxo. Eu tinha alguns problemas para resolver na rua. Mas agora já trouxe já o suficiente para dar para um mês aí. Deixar armazenado lá na casa. E aí o funcionário vai colocando. Mas aí o gado, ó. Melhorou bastante. Vou pegar o cavalo agora lá. E vou mostrar para vocês o que eu vou fazer aqui nesse pasto. E mostrar para vocês o pasto novo que elas estão entrando. Combinado? Aí, bradeiro. Esse aqui que é o pasto que elas não vi até hoje, ó. Tá? Mostrar para vocês como é que está bom de capim. Está um pouco sujo. Tem umas arvinhas aqui, ó. Mas esse aqui a gente vai roçar e tirar na foice. Entendeu? Vai, corta no talo. Na foice passa um veneno. Isso aqui é fácil de fazer. E elas estão aqui nesse pasto aqui, ó. Esse pasto deve ter uns... Eu acho que eu falei cinco alqueiros, mas não tem tudo isso não. Esse pasto deve ter uns três alqueiros no máximo. É um pastinho pequeno. Mas é um pastinho bem vedadinho. Vai esperar abaixar um pouco. Para começar a fazer o combate aqui. Passar um agrotóxico aqui. Roça aqui, ó. No pé da árvore aqui, assim, ó. Essas arvinhas aqui, ó. Não é nem árvore, né? Isso é uma praga. Você vai, roça e joga um pouco de veneno. E está bem alastrado. Essa aqui tem que fazer manual mesmo. Não adianta colocar trator, não. Bom que o pasto é pequeno. Olha lá, os aviões estão lá, ó. Ali já é a divisa, já. Mas está bem bom de pasto aqui. Outro pasto é aquele ali, ó. Do outro lado, que ali já é o varjão. Já é uma mistura já de kikuia. Que é o capim nativo do varjão. Tem um pouco de midícula. E aí aqui na ponta, aqui no começo, tem um pouco de antropólo aqui, ó. É bem pouquinho antropólo. O gato está aí, o gado está aí. Ai, ai. Então a gente vai fazer o manejo. Primeiro ano, pessoal. Em qualquer arrendamento é mais complicado. Primeiro ano a gente tem que fazer as correções necessárias. Para depois, no segundo ano, a gente começar a botar uma taxa de lotação maior. Porque aí você já conhece já a terra. Você já sabe o quanto que ela aguenta. Quantas uá aguentam na seca. Quantas uá aguentam nas águas. Primeiro ano é um ano de observação e de arrumar algumas coisinhas. Algumas coisinhas na fazenda. Então é sem pressa o primeiro ano. Vamos roçando devagarzinho aqui, manualmente mesmo. Vamos ver como é que vai suportar aqui. Quanto que dia suporta aqui até baixar nas águas. Lá naquele lote, lá naquele outro piquete que eu vou mostrar para vocês depois. Vou mostrar o piquete que elas estavam. Elas ficaram em torno de 10 dias. 82 bezerras. Mas lá deve dar uns 3 alqueiros. Não, não dá 3 alqueiros. Não, deve dar uns 2 alqueiros mais ou menos. É um piquete pequeno. Aguentou 10 dias. Aguentou bem. Tirei e já está brotando. Vou mostrar para vocês lá. Então a gente tem que ir observando. Entendeu? Como é que está? Você pode ver que é catado. Parece que está muito sujo, mas não está. É catado. É um ramo aqui, outro ali, ali. Mas aí quando você olha no panorama você vê que parece que está bastante sujo. Mas não. Que é fácil de fazer. O gato está meio arisco ainda. Como eu falei para vocês. Que é um gato que não está acostumado ainda. Tem 30 dias no máximo que elas estão aqui. Já vai se adaptando já. É, é, é. A gente reformou um pouco dessa cerca aqui. Aqui tem uns eucalipos caídos. Ali já é a divisa, tá? Ele já é o vizinho. O vizinho mexe com um boi gordo. Faz rotacionado também. Olha como é que é os piquetes deles. Aqui é uma fazenda grande. Fazenda grande, mas grande mesmo. Mexe com um boi fazendo rotacionado. Acho que bem ali é a área de alimentação deles. Lá na ponta lá. Aquela casinha. É, é, é. Mas aí, ó. Você olha assim. De longe parece que está muito sujo. Mas nem é tão sujo assim não. Isso aqui, ó. Com uma semana cada piquete aqui. Você faz ele todo na folha. Isso com veneno. Entendeu? Que aqui não adianta jogar em cima da folha. Como é uma praguinha que dá um toquinho, ó. Pode ver, ó. Ela não adianta jogar em cima da folha. Ela vai perder. Hein? 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 Olha o gado aí. Bora. Olha lá os boi do homem do outro lado lá. Hein? 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 Então, os primeiros dias. Mais um gado desmamado vem pra cá. Não era daqui. Tem que acostumar com a voz da gente. Acostumar com a gente, né? Acostumar com o cavalo. Mas estão se adaptando bem. Hein? 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 Se vocês não viram, vocês lembram. Vou deixar o vídeo aqui. Porra, quando já chegaram aqui. As trofas bem sentidas. Mas bem sentidas mesmo. Melhoraram muito. Melhoraram bem mesmo. Vou empurrando lá pra lá um pouquinho. Que a gente vai passar com outro lote lá. Pro passo do varjão. Hein? 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 Ai? Ai? Eu quero fazer um vermífico. Fazer o protocolo sanitário nelas. Só que daqui uns 20 dias que o curral fica pronto. Assim que ficar pronto, eu vou levá-las pro curral. E fazer um vermífico. Fazer uma vermícina e um polivitamínico nelas. Aí, ó. Ah, Douglas. Mas polivitamínico é bom? É bom quando tem isso aqui, ó. Pasto. Sem pasto, ele não faz milagre. Então, não adianta você fazer um polivitamínico na nuviada dessa aqui, ó. Você percebe que a nuviada tá mais zeradinha, ó. Que ela tá um pouco magra ainda. Sentida. Tem um gado mais novo. Porém, você tem que ter pasto. Entendeu? Hein? Bora, vai. Bora, vai. Ô, ô. Vai descendo. Vai. Vai. Bora lá pro bebedor. Bora. Vamos lá. Nós vamos dar rodeio pra vocês lá. Ah. Aí, o gado do vizinho. A boiada do vizinho ali, ó. Aí, ô, boizão. Boizão bonito pra dar boa de rodeio, ó. Boizinho curto. Ó. Ai. Bora. Oi. Bora. Oi. Bora. Oi. Bora. Vai. Ai. 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 Oi. Ai. Bora acostumar no rodeio lá no cocheiro. Vai. Lá no coche. Vai. Ai. Primeiro dia, boiadeiro. Dá mais trabalho dar rodeio, porque a gente tá acostumado ainda. Ai. Bora. Ai. Bora. Vai. Bora. Ô. 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 Bora. Ô. Aí, os primeiros dias, você tem que ir levando ela lá no coche pra dar rodeio. Pra você acostumar que lá é que é o lugar de dar rodeio. Bora. Ô. Uns três, quatro mexilas que você der, boiadeiro, na semana. Rapidão, costuma. Tá mais lá que tem proteinada agora. Você vai ver. Ará. Ô. Mas agora, boiadeiro, vou mostrar pra vocês. A gente só vai levá-las lá. Não vai precisar dar rodeio, não. Porque eu já vi elas. Agora eu vou lá no outro passo, mostrar o passo que elas estavam. Beleza? Pra vocês verem qual altura que elas saíram lá. Aí, boiadeiro. Agora vamos entrar aqui, ó. Elas estavam nesse passo daqui. Elas estão aqui, ó. Mas quando elas chegaram, elas ficaram dez dias nesse passo daqui, tá? Esse passo daqui é muito pequeno. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Ó. Aqui, ó. Esse aqui é o passo que elas estavam. 82 bezerra, tá? É um passo de braquiara. Retirou ela. Tem uma semana, mais ou menos. Tá? Mas já chegaram. Ficaram aqui. Por que eu deixei elas aqui, boiadeiro? Porque aqui é um passo pequeno e elas estavam muito alopradinhas, né? Gado recente desmamado é assim mesmo. Mas eu quero mostrar pra vocês o seguinte, ó. A altura que eu tirei o gado, ó. Não deixei rapar muito. Por quê? Porque eu tô respeitando a altura de saída. Em torno de 15 centímetros que eu tô tirando. Elas entraram. O passo tava bem alto. Aqui tem até um pedaço de um passo alto aqui, ó. Ó. Aqui onde tá a sombra, aqui embaixo do pé, aqui, ó. Tava mais alto que esse aqui, ó. Tá? Tava na altura daqueles que elas estão lá agora, ó. Ó. É só naquele passo lá. Tá? Tem uns 30 centímetros, mais ou menos, de altura. Então elas estão entrando num passo de 30 centímetros. E tão saindo de um passo com média de 15, 12 centímetros. Eu deixei rapar mais aqui. Por quê? Pra mim passar agora uma foice nessas pragas. Nessas arvinhas de praga aqui, ó. Aqui, ó. Que agora eu vou passar um defensivo aqui, ó. Passo a foice e passo um veneno no pezinho deles. Vai ficar mais fácil de limpar, entendeu? Esse passo aqui é bem pequeno mesmo. Dá uns 4 hectares, no máximo. Ele vai ali, ó. Naquela árvore lá. Até na mata ali, ó. Bem pequenininho mesmo. Mas é um passo que tá bom. Não deixei rapar muito, como eu disse. Por quê? Porque eu quero fazer o controle. Fazer um rotacionado sem precisar fazer cerca. Entendeu? Fazer um rotacionado bem feitinho. Quero limpar agora esse passo aqui, ó. Agora fica mais fácil, ó. Pra ver as pragas. Passa agora a foice aqui. E passa o defensivo no talo delas. Combinado? É isso aí, boiadeiro. O que vocês acharam? Esse foi o vídeo de hoje. Pra você que não é inscrito, se inscreva no canal. Se gostou do vídeo, curte aí. E esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço. Até mais. Valeu, boiadeiro! E aí E aí E aí E aí E aí